E aí meu povo, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né pessoal, no vídeo já tivemos alguns vazamentos muito interessantes e que com certeza estão confirmando cada vez mais que sim, vamos ter uma mudança no Observatório do Blox Bug, tá? Então no vídeo de hoje estarei falando sobre isso pra vocês e também gostaria de comemorar que nós batemos mais de 100 membros no nosso bairro exclusivo pra clientes da nossa lojinha, tá? E pra comemorar isso com a chave de ouro tá pessoal, até segunda-feira meia-noite, hoje é sábado né, que esse vídeo tá saindo pra vocês, até da meia-noite de segunda-feira vai tá tudo com desconto na nossa lojinha pra gente comemorar a nossa venda, tá? Inclusive o bairro vai tá com desconto, as roupinhas, vai tá tudo por um preço bem baratinho lá pra quem quiser comprar e vale ressaltar que ao comprar uma roupinha você também adquire um salve exclusivo aqui no canal, tá? E já falando sobre salves, vamos dar os nossos salves exclusivos né, pros nossos clientes da nossa lojinha que eu acredito que eles devem estar ansiosos pra receberem o nosso salve. Então se você quiser comprar alguma roupinha, seja pra receber um salve exclusivo ou pra ter acesso ao bairro exclusivo é só comprar que você vai ficar por dentro de tudo, tá? É só acessar aqui na descrição do vídeo que eu falo melhor sobre essa questão do bairro pra vocês não simplesmente comprarem e ficarem confusos, tá? Então acessa aqui na descrição do bairro que tem um vídeo falando como acessar o meu bairro novo que vocês vão entender melhor. Agora enfim né pessoal, bora dar os nossos salves aqui. Um salve pra Julie que comprou a nossa camisa de estrelas, muito obrigado por ter comprado. Um salve novamente pra Julie que comprou a nossa camisa soft, tá? Muito obrigado Julie por ter comprado duas camisas aqui em nossa lojinha, tá? Muito obrigado também pro Nick que comprou a nossa camisa normal, gente. Ele comprou uma camisinha com estampa aí. Muito obrigado Nick por ter comprado a nossa camisa. Temos também o Chayong que comprou a nossa camisa especial de 15k, muito obrigado por ter comprado. Inclusive essa camisa não está mais disponível na loja, ou seja, quem comprou comprou, quem não comprou não compra mais. Então aproveita e compra qualquer roupinha da nossa loja, porque aí se ela sair em algum momento você vai ter uma roupinha exclusiva pra você utilizar quando você quiser. Vale ressaltar que quando as roupinhas são tiradas da nossa loja dá pra usar normalmente, tá? Elas não são deletadas nem nada, tá? Isso é muito importante pra avisar pra vocês. Um salve também pro Renan Player, né? Que comprou a nossa camisa especial do 15k. Também tem uma camisa exclusiva que ninguém mais tem. Um salve pra Jubibru que comprou a nossa camisa com estampa marrom. Um salve pra Jubibru novamente que comprou a nossa camisa de galáxia que também não está mais disponível na loja. Essa camisa foi retirada, tá? Um salve pra Jubibru que comprou a nossa camisa especial de 15k. E ela também comprou a nossa camisa gerabesco feminina. A Jubibru é rica, poderosa. Ela comprou quase todas as roupinhas aí, tá? Podendo, deixando os robux aí, comprou um monte de roupinha. Vamos continuar aqui com os nossos salves, né, pessoal? Pra gente finalizar aqui. Um salve também, né, pessoal? Deixa eu ver aqui na nossa listinha. Um salve pra I Hope que comprou a nossa chave da cidade. Um salve, né? Um salve pra Mari que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pra 2WK que comprou a nossa camisa de coração, né? A chave da cidade não. A gente fala tanto de chave aqui que a gente até se confunde. Então, muito obrigado por ter comprado a nossa camisa de coração. Um salve também pra Queen Gabi que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pra Jubibru novamente, né, pessoal? Porque ela comprou muita roupinha. Que comprou a nossa camisa de arabesco. Um salve também pra Jubibru que comprou a nossa... Vem a camisa blusa de dragão, né, pessoal? Que inclusive já foi retirada da loja também. Essa camisa de dragão, ela só é exclusiva pra quem já comprou. Quem não comprou não tem mais acesso a ela. Um salve pro Rei ou pra Rei Chargas que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pro Luiz que comprou a nossa camisa cinza. Um salve pro Luiz que comprou a nossa camisa normal. E um salve pra Lala que comprou a nossa camisa feminina. Esses foram os nossos compradores da nossa lojinha no dia de hoje, tá, pessoal? Agora, bora falar sobre os azamentos que nós tivemos referente à atualização. Pra gente comentar mais um pouquinho sobre isso. E, bom, né, pessoal? Um tempinho atrás eu já tinha gravado o vídeo falando sobre alguns azamentos que nós já tínhamos, né? Referente à atualização. E que, de acordo com aqueles azamentos, a gente tinha uma base mais ou menos do que poderia estar chegando, né? Nessa atualização. Basicamente, pessoal, no vídeo de hoje nós tivemos mais alguns azamentos que firmaram muito a possibilidade, tá? De que a próxima construção do mapa que possivelmente estará sofrendo uma atualização seria o Observatório. Então é isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje, nesse exato momento. O primeiro vazamento que nós tivemos é esse daí, pessoal. Que é meshes barra od underline e esse tanto de negócio aí, né, pessoal? Basicamente, isso daí é o teto do Observatório, tá, pessoal? Então, sim, isso daí é o teto, tá, do Observatório. Possivelmente, né, o Observatório vai sim estar sofrendo uma atualização, né? Na próxima atualização que nós vamos ter. Isso daí é basicamente aquela esferazinha que tem lá no teto. Se vocês já foram por lá, vocês sabem do que eu tô falando. Se vocês nunca foram até o Observatório, é só vocês entrarem naquele túnel lá, que vocês seguem pra cima, e o Observatório fica lá, e aí vocês vão saber melhor do que eu estou falando, tá? Então, nós tivemos um total de três azamentos relacionados à cúpula do Observatório, que são esses três aí. Eu acredito, pessoal, que o Observatório, ele vai abrir, tá? Não tenho certeza sobre isso ainda, mas eu acredito muito na possibilidade de que nós vamos conseguir abrir o teto do Observatório e ver as estrelas com telescópio ou alguma coisa partida pra esse estilo. Não tenho certeza ainda, né, mas é uma possibilidade, e eu acho que sim, isso pode estar acontecendo, tá, pessoal? Então, nós tivemos esses três vazamentos relacionados à cúpula que fica em cima, né, do teto do Observatório. Nós também tivemos, pessoal, um outro vazamento chamado Doutor Astroblox. Basicamente, pessoal, quem viu o último vídeo falando sobre a possível mudança no Observatório que estaria chegando, eu tinha falado que, possivelmente, nós teríamos a adição de um NPC, pois nós tivemos alguns vazamentos relacionados à NPC. Basicamente, pessoal, tudo está confirmado que sim, tá? Nós teremos um NPC na atualização. E o nome dele será Doutor Astroblox, tico, tá, pessoal? Provavelmente esse será o nome dele. O nome é um tanto quanto complicado de se pronunciar, né, pessoal? Mas, possivelmente, esse estará sendo o nome desse robô, tá, pessoal? Nós também temos a possibilidade da adição de falas. Esse robô, possivelmente, vai conversar com a gente. E aí está, basicamente, uma imagem aí, né, de como vai funcionar essa questão de conversar com o robô. Então, provavelmente sim, além de termos um... Um NPC chamado Doutor Astroblox, tico, nós vamos poder conversar com esse doutor aí e ele vai conversar com a gente também, tá? Nós também tivemos um vazamento, né, que esse vazamento já é antigo, mas estou trazendo aqui pra vocês, que é um NPC, né, sobre o Doutor Astroblox, tico, tá, pessoal? Então, esses foram alguns vazamentos que nós tivemos que firmam muito, né, A possibilidade de que sim, nós vamos estar tendo uma mudança, tá, no mapa do Bloxburg novamente. Nós tivemos a mudança na academia e agora tudo indica que sim, vamos ter a mudança no observatório. E além da mudança, nós teremos a adição de um NPC lá, que nós vamos poder conversar e interagir com ele. Possivelmente, nós também poderemos interagir com o observatório de acordo com os vazamentos que eu estou tendo, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vale ressaltar, pessoal, que também, justamente com essa mudança, nós também teremos a adição, né, de itens também de decoração pra gente utilizar na decoração do nosso mapa, né, pessoal? Então, além da possível mudança nesse observatório, nós teremos sim a adição de decorações e coisas partindo pra esse estilo. Vale ressaltar também, pessoal, que ainda não está 100% confirmada, né, a mudança no observatório, mas, de acordo com os vazamentos que nós estamos tendo, tudo indica que sim, com certeza nós vamos ter uma mudança no observatório, porém, não é muito interessante eu chegar e falar com certeza aqui, porque não foi confirmado ainda, mas, de acordo com os vazamentos, se vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né, tudo indica que sim, com certeza vai ter isso aqui, né, como não falaram nada ainda, eu não vou chegar aqui e falar que vai ter, só que 99% de certeza que vai ter sim, tá, pessoal? Então, esse é o vídeo pra vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e falou, e tchau, tchau e até o próximo vídeo, tá? E é isso, até o próximo vídeo, falou, pessoal! Calma, 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 não finaliza o vídeo ainda, não pula o vídeo, pois o vídeo ainda não acabou, tem uma novidade pra contar pra vocês. Vocês sabiam que os clientes da minha lojinha de roupa dentro do Roblox tem direito a um bairro exclusivo pra esses clientes aqui dentro do RobloxBank, e vou contar pra vocês como é que vocês fazem pra ter acesso a esse bairro, tá? Beleza, você vai entrar aqui no link na descrição, que vai ter o link que te leva pra minha lojinha de roupas. Após entrar nessa lojinha de roupas, você vai comprar a roupinha chamada chave, vale ressaltar que o preço pode oscilar, às vezes tá mais alto, às vezes tá mais baixo, então compra agora, porque pode ser que amanhã o preço esteja mais caro, então compra enquanto ainda dá tempo. Comprou a roupinha? Beleza, você vai aguardar 48 horas que você vai ser aceito no bairro, tá? Vale ressaltar que esse bairro é bloqueado, ou seja, só quem tem acesso ao bairro é vocês que compraram a roupinha, tá? Mas ninguém tem acesso a esse bairro, somente quem comprou a roupinha, beleza? Comprou a roupinha? Aguarda 48 horas, que é muito importante, tá? Que aí sim vocês vão receber o acesso, tá? Para o bairro. Mas Thales, beleza, comprei a roupinha, você já me deu acesso no bairro. O que eu faço pra acessar? Simples, você vai entrar no Roblox, tá? No BloxBank, entra no Roblox, depois entra no BloxBank e vai apertar em bairros. Após fazer isso, você vai clicar em Junte-se à Nova Vizinhança e vai escrever o nick Thales City, tá? Que é esse que está aparecendo exatamente aqui pra você, ó. Escreve exatamente dessa forma. Você vai apertar em continuar e você será redimensionado diretamente pro bairro. Nesse caso aqui não foi porque eu já estava no bairro, já estou aqui no bairro, por isso que eu não fui teleportado pra cá. É simples, fácil, muito rápido. Entra no grupo de roupinha, compra a roupinha chamada Chave, compra agora enquanto ainda tá barato, que você vai ser redimensionado diretamente pro bairro se você seguir esses passos. Lembrando, espere 48 horas pra você ser aceito, tá? No bairro, porque por ser um bairro exclusivo, primeiro eu tenho que te autorizar na listinha ali pra você ter acesso ao bairro, tá? Então espera 48 horas e depois é só felicidade. E você vai ter acesso a um bairro exclusivo por um preço muito mais barato, né? Vocês sabem que manter bairro aqui dentro do Roblox não é algo barato, né? Um bairro aqui no BloxBank é extremamente caro e pagando valor extremamente barato você tem acesso ao meu bairro exclusivo que só clientes da minha loja tem acesso, tá? Qualquer dúvida é só entrar aí no Discord, tá? Aqui lá tem mais algumas informações pra que vocês entendam melhor como isso funciona, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E se quiser comprar qualquer outras roupinhas na minha loja, você ganha um salve exclusivo em algum vídeo aqui do canal, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.